Agora a gente vai trazer a Isabela Corrêa. Isabela Corrêa ao vivo conosco, um dos criminosos mais procurados pela polícia da Espanha, foi preso aqui no norte de Santa Catarina. É isso, Isa, conta pra gente quem é esse criminoso. Muito boa tarde. Oi, Juno, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham. Sim, esse homem condenado pela polícia da Espanha, pela justiça da Espanha, melhor dizendo, lá em 2021, foi preso aqui na nossa região, em Barra Velha. Essa ação que contou com o apoio da Polícia Federal e também da própria Polícia Militar do município, aconteceu na sexta-feira agora, dia 4 de outubro. De acordo com informações repassadas pelos próprios policiais, esse homem tinha um mandado de prisão aberto contra ele pelo crime de abuso sexual. Isso teria acontecido em 2021, na Espanha, em outro continente, mas ele conseguiu vir para o Brasil. Também, de acordo com a investigação, esse homem tinha uma conhecida na cidade, o que teria motivado ele se mudar aqui para Santa Catarina, no norte do estado, já por ter essa facilidade até mesmo para, de certa forma, recomeçar a vida dele sem cumprir o seu papel ali, né, junto à justiça, já que é uma pessoa condenada. Então, com todo o serviço de inteligência que foi feito, já que este homem, gente, olha só, ele estava na lista dos criminosos mais procurados de todo o mundo pela Interpol, até com uma tarja vermelha, ou seja, um nível gravíssimo desse crime que é tão horroroso, né, do abuso sexual. Com todo esse serviço de inteligência, apoio, né, tanto da Interpol junto à Polícia Federal aqui do nosso país, ele foi localizado. Essa ordem de prisão foi expedida, então, ao longo da semana passada pela justiça aqui do Brasil, em parceria com a justiça espanhola, e ele foi localizado aqui no norte do estado. De acordo com informações também dessa investigação, ele foi, então, encaminhado à Polícia Federal aqui de Joinville, onde depois será encaminhado, extraditado para a Espanha. Uma informação muito relevante que chama a atenção, né, um dos criminosos mais procurados pela Interpol, Polícia Internacional, encontrado e capturado aqui no norte do estado. Eu volto com você aí no estúdio, Juno.